Porque um evento para valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino foi realizado em Bataguaçu, que fica ali pertinho de Presidente Epitácio, bem na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foi uma noite de reconhecimento e de homenagens. O evento reuniu dezenas de mulheres que se destacam como protagonistas na área empresarial, uma forma de valorizar e estimular o empreendedorismo feminino. A organização foi da empresa RM Produções e Eventos, com coordenação da colunista Rô Miranda. Para inspirar ainda mais as homenageadas, elas acompanharam uma palestra motivacional. É um incentivo e também é necessário. As mulheres precisam reconhecer a força que está dentro de cada uma delas. Muitas vezes, nós mulheres buscamos aqui fora o reconhecimento. E, na verdade, tudo que você precisa, mulher, já está dentro de você. A premiação foi um reconhecimento à capacidade empreendedora de cada homenageada que contribui para o desenvolvimento regional. Foi também uma iniciativa para incentivar outras gestoras a empreender. A gente está super encantado, tudo muito lindo, mas é um grande projeto para cada uma de nós. Eu, como empreendedora, em crescimento ainda, eu acho que isso vai me incentivar mais ainda. Estar mostrando o trabalho de cada uma é muito importante, porque cada uma tem uma forma de trabalhar. O incentivo para elas empreenderem, outras saídas modernas, incentiva a todos nós. Tudo aquilo que nos traz objetivo, principalmente aquelas mulheres que estão paradas, que não faz com que o seu empreendimento aconteça, isso faz com que a mulher seja valorizada. É uma honra estar junto com essas mulheres e ver a importância de estar aqui, unindo forças e tornando o nosso país de uma forma muito mais empreendedora. Hoje, as mulheres só precisam desse apoio, dessa união, mulher com mulher. Vamos falar de mulher mesmo, da mulher de garra, da mulher mãe, da mulher esposa, a mulher hoje trabalhando. Isso é muito importante. Ela tem uma força dentro de uma sociedade.